O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde Bem-vindos à casa Vim fechar o circo Oito a rezar à santa, quem responde é santa inércia F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F O mercado não vale o cura Onde é que tens estado? Estou a dar passos nesse campo de minas Nesse campo de minas Ser independente é isso E ao maestro de chassinos E ao maestro de chassinos T sulphico